Fala aí meus amigos do canal, conforme prometido estou fazendo um vídeo aqui para falar sobre o resultado do nosso sorteio. Eu pedi para que fossem listados cinco jogos de puzzle do Mega Drive, percebi que a galera postou assim jogos, alguns eram de ação com elementos puzzle, mas mesmo assim eu considerei. São três inscritos do canal que responderam, que foram o Gamer 1.0, o AA o jogo e o Leo TGD. Então vou fazer o seguinte, a forma de sorteio, eu poderia fazer um sorteio assim no papelzinho, sortear e tudo, mas resolvi fazer através do dado aqui. Vamos fazer da seguinte forma, se cair 1 e 2, o vencedor é o Gamer 1.0. Se cair 3 e 4, o vencedor é o AA o jogo. Se cair 5 e 6, o vencedor é o Leo TGD. Então vamos lá, o vencedor vai ganhar esse prêmio, não está aparecendo inteirinho aqui, que é uma revista da Nintendo World sobre o Donkey Kong, bem ilustrada. Vamos lá. E o vencedor é... Vamos lá. E o vencedor é... Vocês estão vendo o resultado? Deixa eu pôr aqui... 3. 3, vencedor é o amigo AA o jogo. Parabéns amigo. Aqui no... Você pode mandar uma mensagem para o canal ou aqui nos comentários, deixar o seu contato, um e-mail, por exemplo, para a gente se comunicar e você passar os dados de correspondência para poder enviar através de carta registrada esse seu presente. Um abraço para a galera do canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.